Os imitadores ainda estão vivos. Tommy Merlin, não. Eu perdi um amigo nesse dia também. E eu teria dado a minha vida pela vida dele. Não se preocupe, a sua vida acabou. Sua vida como um homem livre. Abaixe a sua arma. Eu não sou o seu inimigo. Então abaixe a sua arma agora. Então abaixe a sua arma. Bela máscara. Por que você me ajudou?